O recado do telespectador, mandou mensagem não? Oxi, manda aí, DDD 33 99 11 11 14 43, vou falar devagar né? É 991 11 14 43, 99 11 14 43, manda sua mensagem, tá acompanhando a gente na fanpage? Obrigado pela audiência, a turma que está aí na Rede Mundial de Computadores, por todo lado desse mundão do nosso Deus, ó Panterinha mandou bem aí, a turma que está curtindo também a TV Leste no Instagram, arroba TV Leste O F, ó o Panterinha, é, bônus, enche lá o telão, ué, quem é essa moça, tá? Boa tarde, Nicol Mendes Feliz, ó o Belaí, só dá ele as fotinhas da neta né? Estou ligadinho nesse programa, o jornalista que é top, boa tarde abençoado pra você e família, Nico, essa é uma das fotos da minha filha, 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 Nico, essa é uma das fotos da minha filha, Beatriz, a ela aí, você mandou uma outra ontem né, mas eu não fui lá na festa? É, eu tenho uma filha que chama Beatriz também, Nico, boa tarde, boa tarde, me chamo Clebson, de Governador Valadares, gostaria de mandar um beijo pra minha mãe mineira, que me adotou, Ah é? A Leninha, e para o Cleiton, meu irmão querido, que eles sejam abençoados ricamente, espero que você também seja, amém? Eu estou dentro aí ó, a foto é minha mãe que cozinha maravilhosamente, sempre põe amor no tempero, e onde é que é que ela faz esse negócio? Não falou não, eu sou o Clebson, de Governador Valadares, mandou um beijo pra mãe dele, que mineira que adotou, não falou onde é que a mãe dele está morando não, onde é que é essa cozinha? Ela coloca amor no tempero? Como é que põe? Assim? Igual aquela carne de negócio? Ah, Lamonier, ô Clebson, marca aí que nós vamos testar esse tempero aí, Clebson, Boa tarde, Nicão! Ah, sim! Salvo engano, recebi esse, esse menino mandou um vídeo ontem, essa criancinha feliz, através do Leandro, é esse mesmo, Valberto, não é? Boa tarde, quem falou aí? Boa tarde, Nicão! O Davi Airand, Dom Joaquim, no Vale do Rio Doce, encontrou o carro da TV Leste, quando estávamos fazendo matéria, e registrou esse momento, ele é super fã do VG, e te mandou um grande abraço! Olha ele aí! Davi Airand, Dom Joaquim, mandou um vídeo, mandou um vídeo! Alô, Nico! Pá, 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 só seu fã! Tamo junto, garoto! Foi assim que o Guimarães começou, né? Tietavo Oscar da TV Leste aqui hoje, esse super repórter, um beijo no coração do Davizinho, valeu, Valberto, obrigado, irmão! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha mãe, que fez aniversário dia 22, ela é muito guerreira, Dona Neném, é a Zé Linha que assinou a Dona Neném, guerreira 80 anos, aqui, ó, tá vendo Dona Neném olhando pra cá? Vocês que vão tirar foto da pessoa, na hora do aniversário, não põe estante de telefone não, põe um só, a gente fica assim, ó, quem é que quer falar comigo? Quem é que quer falar comigo? Olha lá! Aqui, ó, um só, aí um pega e posse no grupo da família, viu, Dona Neném? Salvei a senhora aqui, 80 anos! Vou cantar um parabéns pra ela, Monê! Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades! Aí, Dona Neném, um beijo pra Dona Neném, próxima! Fala, Nico! Boa tarde! Manda um abraço pra Dona Jô, minha mãe, a Quinta Flotone, ela está ligadinha no Balanço Geral, Dona Jô! Beijo pra senhora! Hoje não é sexta-feira, não é não, hoje não é não! Na abertura, falei quinta-feira, 25 de maio de 2023, com imagens ao vivas, falei assim, acertou lá, hoje não é sexta-feira não, é, olha lá, mas ensaio uma dancinha ao vivo aí, misericórdia! Olha lá, estou de férias, ela tem razão, está de férias, olha lá, ensaio uma dancinha ao vivo aí, ela adora te ver dançando, ao som de Shakira! Dona Jô, me amigou, põe só uma, põe só uma risca da trilha aí, da Shakira, pra gente só fazer um ensaio pra Dona Jô! Ah, pode não? Ah, eles não falam nada, como é que eu faço?